Morreu Uhum Ele não queria se spotar Morreu o que? Deixa eu ver que eu desbloqueei Pintura feia do cara Duque é uma vantagem Ah, é mais dinheiro Direito é Empunhadura Lente térmica Credo Se upar bastante essa CX-9 Eu vou fazer ela com uma Uma Sniper CX-9? Uhum Sniper? Uhum The fuck? Sim senhor, o cano dela que eu preciso Dá um alcance de uns 23, 24 metros Eu vou dar Milano Sim, sim Para Sniper Support Ela tem pouco recuo também Então é usável Tem o que? Um bote Você conseguiu o bagulhinho Desafios diários O que é que tem desafio? Inicio o contrato em Rios Nunca vou pra Rios Falei que o vídeo aqui tá Verifiquem armas e equipamentos Os aviões estão se preparando Para a mobilização Oh, esse cara está aqui Beleza, a arma não aparece pra mim Soldado inimigo a caminho Chega de aquecer Fique no aguardo pra mobilização Pro Warzone Fique no aguardo 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 Evitem o gás Vão pra zona segura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Eu acho que sim. Beleza, esse cara tem uma atleta aqui. E levou uma daquela. Mandando pra casa. Só sobrou você. Resolve essa. Acabou a bala da Billy. Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. A luta tá começando. Você é o próximo amigo. Se separa. Vence aqui e você volta pra linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Você tá voltando pra linha de frente. Você endereceu. Marquei um equipamento. E aí? 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 Ah, desgraça Vamos lá, desgraça Que medo, velho A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Morri, velho. Tava com outro aqui. Porra de pistola que não mata. Hora de colocar fogo na casa. Você é o próximo amigo. Se prepara. Vence aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito deles. Dá um jeito deles. A vitória está nas suas mãos. Termina a missão. Você mostrou. Você mostrou como se faz. A vitória está nas suas mãos. Tchau, tchau. 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 Objetivos atualizados. Vá até a próxima localização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O nosso objetivo é localizado. Tchau, tchau. Tem cara aqui atrás Seguindo Fante inimigo acima É fudeu né Nossa senhora Eu tava escutando que Não é que eles ativaram o vento Contrato concluído Caixa de sustentabilidade comprada Caixa de armamento indo até você Caixa de armamento Marcando nova zona segura Eles vieram com tudo Mas a gente vai acertar o placar Vai mais um Se ele não tivesse abaixado Ele tinha ido pro saco Preciso utilizar mais aqueles negócio De ficar pulando Na hora de atirar Frente a frente Que aí ele vai acertar a bala no estômago Não em peito e cabeça Que aí ele vai acertar a bala no estômago O final do me mandando mensagem Perguntando se eu não vou entrar na parede Olha o estados unidos campeão da Olimpíada A gente está aguardando para mobilizar Agora é uma boa hora para sequenciar Olimpíada Chega de aquecer Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone Alguém precisa dizer Bora Atenção O carro está se aproximando É melhor seguir para a zona segura O objetivo principal é matar todo mundo Isso ai Inimigo Ah, esperemos Vem, vem pra dentro, vem pra dentro Ah, não O seu aliado entrou no Gulag, sobreviver vai garantir a mobilização É que você derrubou e eu finalizei, entendeu? Ah Pô Mano, vou jogar de fight 14 Puta que pariu, velho Deletei os cara Matei todo mundo que entrou aqui Puta que pariu, vou montar uma fight 14 pra jogar Boa Tô com a Suisse na mão pra você Cê tá Mano, haha Ah, eu fiquei doido com essa fad Mano Pode vir aqui comigo que eu te drogo aqui ó Suisse E... munição pra cê Tá aqui ó Fuzil de precisão aqui Tem giro pro Luda já Bora Olha Claymore preparada A equipe inimiga tá acompanhando a sua posição Era ali Seguindo por aqui Seguindo por aqui Seguindo por aqui Marcado, vou bem Eu só queria ir pra uma... Ó, tem cara aqui ó Pingou ali Pingou ali Laje é pra onde? Pra trás Peraí que vai Peraí que vai Vant inimigo acima Nossa que eu tô comendo dinheiro velho Inimigo lançou um vant avançado A gente tá exposto Seguindo por aqui A nossa equipe tá na zona segura Tem cara aqui ó Vindo por aqui Palvo, vem aqui Trabalho Oh, Deus Ah Olha que tá chegando Peraí, 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 peraí Não derrubam, não derrubam Não derrubam Tem mais um ali dentro Ali dentro Ali dentro, moça Vamos, vamos, vamos e viveu o caralho pega aí nossa cara estava de suíça de de lodas almoço só pegar as armas a suíça aqui de carro é a cara mas que é para pegar essa mascaria só agora nossa o dinheiro é man eu vi velho as duas foi certeira tem cara atletando você está salvo você despistou os afiadores inimigos você é louco que a fase 14 é melhor smg já compraram coisa aqui já vante aliado acima começando barredura de radar tem cara chegando tem cara chegando vai ver derrubei não desce não desce não desce não tem cara aqui na frente tretando não é boa nossa é que eu tô medo do caralho te ter ido Tem cara atrás Ah não, é a sentinela Ah, tem cara chegando Peraí que eu vi, peraí que eu vi Cuidado, cuidado aí Vem, 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 vem 42 metros, ele continua lá, vê se consegue pegar ele daqui Ah, dá pra ter um lugar aqui Olha, 34 metros, ele tá ali na frente Cadê ele? Ah, ele fugiu Fugiu, idiotão Ah, é boa Vant Kit Ó, tá, moço Agora aqui é teu Ainda tem o Ghost ainda ali na frente Alô, tem duas Você acha que compensa pegar Ou melhor não ficar quieto Vai ficar aqui dentro Tá, indo Ó, mais um carro chegando ali atrás, ó Tá lá na loja, ó Ah, passou reto Almoço Beleza, estamos dentro Rastrear movimento Deve ter cara aqui Ou sei lá onde, mano Vejo, tá ali, ó Vejo, tá ali, ó Isso aí Ah, ele entrou Filha da puta Acabou a munição, velho Que lixo de arma, velho Pra upar Se sobreviver Você ganha a sua liberdade Você precisa esperar a sua vez Que lixo, velho Já não vou parar mais essa desgraça no Battle Já se calou o teste Tinha levado A gente tava bem na partida Escuta, soldado Ganha aqui E você volta pra linha de frente Mas se você perder Você já era Dá um jeito neles Ou capture o objetivo Ou Sca, por cima O que é isso? Prepararam para a removilização Desenvolvendo o cando Desenvolvendo o cando Bola nada, os cara tão ali Seguindo por aqui Oh meu Deus Banana Já chegando Nova zona segura localizada Tá louco Lutearam tudo mesmo Nada nada Pra nós que tava rico nessa porra Se bem que a gente não deixou muito dinheiro com eles não Tá louco 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 Vendedor marcado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega a caixa de blindagem, pega a caixa de blindagem. Marca as gemas. Lançando o granado, sob fogo hostil. Oi? Não. Ok. Foi. Vem cá, tá aproximando. Ah, tá. Dinheiro, abrir a porta deu dinheiro. Opa. Helicóptero inimigo. É o rei. É o rei. Derrubei ali onde eu pinguei. É só um que eu derrubei ali, só que tem um... Não, na verdade tem um outro. Finalizei ele. O amigo dele veio pra essa direção aqui. Consegue ver aí de cima não, né? Tem gás chegando. Zona segura realocada. Boa, moço. Calma, calma. Gaita de armamento aliada chegando. Se eu queria. Valeu. Bora lá. Nossa, vou pegar a ghost. Vai tocar a fara. Nossa, tem dinheiro pra avante, moço. Ah, é ali em cima, moço. Vai cair na caixa, velho. Vamos, 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 vamos. Boa. Ah, de cima, de cima, de cima. Caralho. Já levei, moço de bala já. Oh, caralho. Ele tá ali na pontinha ali. Oh, caralho. Ele tá ali na pontinha ali. Eu não posso pegar a caixa, senão a gente não pega o cover. É. É. Pode pegar você. Pega você pra dar sniper. Já pegou? Tô na mira dele. Agora sim. Engaço chegando. Toda figura realocada. Ah, não. Vem, vem, vem. Tá tudo bem. Vai dar certo. Dá a volta aí. Eu tenho caixa de placa, tá? Depois. 47 metros aqui na frente. Tem dois. Estão marcando pra baixo. Eles tão olhando aqui, ó. Não tá ali. Pera aí que eu vou aqui na pontinha, velho. Ah, eu caí. Cuidado aí, moço. Tá zoio. Nossa senhora. Boa. Tava passando pro leite. Corram. Cheguem na zona. Pode pegar máscara, moço. Tem máscara aqui. Marquei um equipamento. Hehe, moço. Tá um fire. Cuidado com... Olha pra cima aí nas pontes, mano. Tô indo, tô indo. Vou tentar chegar aqui. O cara tretando, né? São só 10. Dá pra ganhar. Nossa, você caiu ali. Foi perfeito, né? Na hora que eu caí. Case aproximando. Realocando a zona segura. 39 metros aqui na frente, no sul. Tá no meio das pedras aqui. Tá aqui assim. Não, um pouquinho mais pra trás. Ele tá aqui, ó. Ele tá ali, ó. 39 metros. Pera aí. Direto. Eu acho que ele tá aqui dentro, ó. Ó, ele tem um ali, ó. Ó, ó, ó. Ó. Só... Só dar uma balinha ali. Se estiverem fora da zona, melhor se apressarem. É, em cima do bagulho. É o que é isso. Sobe ataque! Inimigo! Pera aí, pera aí. Alvo procurado, neutralizado. Muito bem. O que? Alvo derrubando! Não, isso não dá cara, né? É, eu tô ligado, tô ligado. Tira a cara, tira a cara. De cima, de cima, de cima. Eles tão adiantando. Você tá no top 5. Traz a vitória pra casa. Tem colete, acho que aqui na frente, moçul. 32 metros aqui embaixo, moçul. Derrubei um. Missão cumprida. Uhul! Ha-ha! Essa foi a chave. Hi-hi-hi. Você é louco, jogamos demais. Ha-ha! Você é louco, velho. Belê. Se fode aí, otário. Tá maluco. Hi-hi. Cê tá maluco. Yeah, mano. Quando cê falou reizinho, reizinho, eu tava com outro, velho. Tava com uma Rose. O reizinho ficou mó cota me mirando, tio. Deus me deu para ir mirando ele ainda. Tá, porra. Essa partida foi brava. Ah, deixa eu parar de tremer aqui. Hi-hi-hi. Ó, vai tomar no cu, velho. Se eu tirar a foto do meu Ghost no helicóptero, saiu duas vezes você, velho. Toma no cu. Ah, velho. Não saiu meu Ghost. Não, mas essa aqui merece. Essa aqui merece clipa. Nossa, velho. Mas eu voltei ali do Golag muito bem, velho. Que puta cagada. Aquela CX9 vai tomar no cu da CX9, velho. Uhum. É, eu vi. Nossa, mas foi a salvação. Se você estivesse vindo direto para mim, aquele cara que estava nas minhas costas de MP7 que você matou. Se você não tivesse pegado do nada, ia. Mas ia tomar no fio a foco. Deixa eu trocar aqui um negócio. Nossa, velho. Que parte onde alguém. Nice, nice, nice. Nice. Eu ia fazer um loadout e já até esqueci já do que que era, velho. Tava com o bagulho. Ah, é da FAD, velho. Até esqueci da vida já. Aqui, ó. O bagulho de alta cadena. Saiu. Ah, é. Sai como é que é o reino. Demorou para ele e já sai. Viadão. Uma FAD 14. FAD, FAD, I. Ah, lógico, velho. Tem que ter. Eu ia pegar a gocha. Caralho. Fiz bosta. Tô até pensando aqui. Eu falei que ia pegar a gocha. Não peguei, não. Agora que eu percebi que eu tava pensando na vida aqui. E eu percebi que eu joguei o final com a ML e fim. Eu fiquei tipo, ué. ML e fim. Ah, que eu falei pra você. Nossa, velho. Aquela ali. Aquela ali. Se você não tivesse acertado. Só deu uma. Perfeito, perfeito. Mano, eu vou montar uma PPSH. Eu vou montar uma classe meme aqui. Confia, pô. Levei os dois lá de PPSH. Foi cagada? Não agindo. Nem admito. Colocar logo um tamborzão de 71 bala nela aqui. Ah, essa aqui não. Eu acho que não vou jogar de FAD agora ainda não. Não, agora não. Eu sei que você tá agradecendo a Deus por isso. Aí, velho. O clipe, o clipe, o clipe. Tem que limpar isso aqui, velho. E aí, velho. E aí, velho.